começando mais um dia a alegria que alegria que saudade estamos na nossa casinha da nossa caminha a gente passou né acho que a cama hoje no verão não tem como você ficar dormindo depois de um determinado horário porque o sol te acorda vira uma sauna aqui dentro hoje era que 86 a gente estava estacionado lá do outro lado do do camping só que lá está um sol eu tive que mover o carro aqui pra sombra no vídeo de hoje nós vamos mostrar tudo que a gente faz na manhã quando a gente acorda até começar de verdade o nosso dia primeira parte do dia a gente tem que abrir as janelas e tem que ligar o ventilador porque calor intenso aqui só que a gente desligou porque se não fica barulho enquanto a gente está gravando e arrumar a cama e fechar tudo isso porque senão está vendo que não tem como movimentar na casa olha que fecha o fogão a cama fica em cima do fogão fogão tá aqui embaixo sempre fazer a cama em dois porque é mais fácil e mais rápido a gente primeiro dobra o lençol pela metade e depois a gente vai botando as cobertinhas para a metade vão ser quatro camadas na verdade o lençol uma cobertinha fina e dois edredons quando a gente consegue fechar a casinha direitinho sem problema agora a gente tira essa moça almofadas aqui que são as extensões da cama e como não tem muito espaço pra elas eu coloco ela como uma cabeceira porque no vídeo da do tour da casa da árvore tinha um negócio atrás da cama e eu não conseguia lembrar como é que chamava e aí todo mundo escreveu mirela é a cabeceira cabeceira assim usa essas almofadas aqui para fazer tipo uma cabeceira da cama a última parte é arrumar as partes do lençol que ficaram pra cá essa parte do edredom aqui que fica sobrando a a gente nunca sabia o que fazer até o dia que a gente passou por que a gente não empurra ele pra dentro coloca embaixo embaixo e aí fica arrumadinho agora a gente pode usar o fogão ó como a gente sabe que tem muita gente nova chegando no canal a gente vai agora mostrar o nosso guarda roupa muitos de vocês já conhecem sempre tenta manter bem organizada porque o espaço é bem limitado e a vida real olha só também bagunçado mas tudo dobradinho importante é dobradinho de um lado é a parte de baixo seja bermuda ou calça e da de um lado é a parte de cima e aí tem os meios aqui e ali no fundo eu boto as cuecas e as meias guarda roupa é desse tamanho ó e esse aqui é o meu e aí eu divido meia calcinha biquíni e top de ginástica eu coloco aqui nessas coisas coisinhas e aí o meu é também divido por ordem assim calça jeans blusinha short ou vestido quando a gente tem banheiros nos campos a gente toma banho no campo quando não tem nós temos nosso chuveiro na casinha isso aqui a quantidade de água que a gente tem em três quartos do tanque de água o nosso tanque de 80 litros essa aqui é a nossa cestinha de banho geralmente a gente leva tudo quando sabe que o chuveiro tem espaço para colocar nós fomos lá ontem e aí vemos que só tem um espacinho assim bem pequenininho para guardar as coisas então a gente vai levar só o que precisa eu não vou lavar o cabelo então eu vou levar sabonete tem um rômulo tem outro desodorante a gente usa depois você vai levar o cabelo não tem o shampoo não levar no hidratante esse aqui o nosso chuveiro ó a gente conecta aqui nós temos água fria e água quente então basta eu girar aqui ele já fica quente saindo bem pouco de água porque a chave da água está desligada olha que legal no mesmo camping que a gente está tem uma irmã da galega né porque o nosso carro é a galega e tem a casinha em cima e esse aqui tem uma casinha mas a casinha é bem grande e ela não fecha o teto mas olha o segredo mas ele tem essa barra de apoio ó na traseira ele ele trava campings como esse custam em média e nós estamos pagando aqui 12 euros nem 12 euros do dia um euro a eletricidade por dia e o banho vai ser um euro para a luz acender tem que fechar a porta 4 minutos de banho por um euro e eles aceitam moedas de 10 20 50 centavos um euro e dois euros e aqui se você não sabe alemão está ferrado porque eu também não sei chuveirinho chuveirinho simples normal eu não botei moeda moeda aqui ainda está saindo água mas água está muito gelada muito gelada eu vou colocar moedinha aproveitar que a mim está no banheiro mostrar um pouco do camping aqui tem essas portas que são somente o banheiro e ali naquelas duas portas é onde se pode tomar o banho aqui do lado consegue encher o tanque do carro de água custa um euro a cada quatro minutos que dá pra botar 90 litros então tá legal dá pra encher o tanque quando chega no camping só tem aquelas catracas ali ó e é que nem estacionamento tu vai tu entra pega o ticket e na hora de pagar coloca o ticket aqui vai dar o tempo as horas que ficou paga assim de fácil tem sempre informações em alemão francês italiano inglês e russo o inglês dá pra se virar se você não fala inglês talvez o italiano seja bem um pouco parecido com português aqui dá pra vim colocar o lixo ele sempre separam também lixo orgânico papel o lixo normal e plásticos agora voltei do banho né agora foi um momento de embelezamento os creminhos protetor solar gente porque vida na estrada e isso tem que se cobrir de protetor solar todos os dias mesmo que você não vai pra praia passar pro doutor solar todas as manhã a gente prepara o nosso cafezinho aqui porque sempre é mais econômico e a gente come o que a gente quer só que hoje olha só a gente acabou de voltar da espanha tcharam nossa tá cheia nossa tem ovo aqui dentro dessa caixinha tem uma caixinha de ovo vazia e será que tem gelo tá vazia justamente porque a gente foi de viagem e sempre que a gente vai de viagem a gente deixa o carro parado a gente desliga geral a chave que é a geladeira e as luzes aí minha gente começa o processo de fechar a casinha e organiza as almofadas aqui tenho que tirar tudo porque o teto vai fechar então nada acima daqui pode estar prendendo o teto para baixar agora o que eu faço é guardar os cavos da eletricidade a gente sempre coloca aqui atrás junto com o gás eu verifico se o gás está fechado e pronto outra coisa que eu sempre faço antes de fechar a casinha é limpar o chão porque por incrível que pareça como a gente sempre fica em um lugar que ou é de terra ou é pedra ou tem muito pó entra muita sujeira na casinha e se a gente não limpar todos os dias ela vai acumulando nos lugares e aí depois fica muito mais difícil a gente tem esse tapetinho aqui a gente tira ele dá uma chacoalhada fora está muito quente essa parte é a que a gente tem que fazer mais rapidinho porque fica muito quente quando a gente fecha a janela só verificar os últimos detalhes está tudo fechado nada tem aqui nada aqui em cima aí é só fechar essa outra parte pronto agora ficou bem baixinho ó agora a gente dobra essa cadeirinha aqui e coloca aqui e estamos pronto para seguir viagem é impossível encontrar o limão do brasil o limão verde é que é o limão do brasil normalmente aqui na europa a gente encontra lima que é esse amarelinho aqui e vir no supermercado também faz parte da nossa rotina da manhã principalmente quando a gente não tem comida a gente sempre encontra esses supermercados de alto desconto são mais baratos que esses supermercados grandes por exemplo com o carrefour e tudo mais pode ver que o carrinho hoje ó quando desliga a geladeira e deixa fechado por muito tempo o negócio ficaria um monstro né viraria um monstro na geladeira então a gente teve que jogar muita coisa fora então a gente está repondo tipo ovos café, ovo, iogurte, massa, leite outra coisa que eu gosto de provar são os cafés do supermercado dessa vez eu comprei um café com leite ele é de ser forte, bem forte, strong esse aqui custou 50 centavos esse cafezinho já o da Mia é chique, o dela custou 1,50 não, mas é porque esse aqui a gente viu no final e estava em promoção e eu já tinha escolhido esse esse aqui ele tem proteína, cafeína e é sem lactose e... tem boa pinta? tem boa pinta mas assim, é engraçado porque ele é muito mais barato do que se tomar café na cafeteria aqui o café é 2,89 o que eu pedi para comer foi um... um negócio um negócio um negócio desse aqui não sei o certo eu pedi um negócio eu pedi um croisset de manteiga ó e vendo a cor você pode ver que é bem forte mesmo opa, não dá para tomar com a tampa? não o meu não tem um furinho na tampa é por isso que é mais barato ó o da Mia tem tem um trabalho em equipe temos frutas, temos leite, temos iogurte temos tudo temos tudo, a gente só não consegue fechar a geladeira agora o vídeo está acabando mas nosso dia só está começando porque esse foi o vídeo da rotina da manhã do volta para casa a gente mostrou tudo que a gente faz quando a gente volta de uma viagem sem a galega espero que você tenha gostado deixa o like se você chegou até esse momento do vídeo deixa aqui embaixo nos comentários rotina da manhã para a gente saber que você assistiu até o final se inscreve no canal porque tem muita coisa para mostrar e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias tchau